O Ministério Público de Rondônia promoveu nesta quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Jaru, uma audiência pública que tratou de ações efetivadas pelo Conselho da Comunidade na execução penal da comarca de Jaru. O Conselho da Comunidade é uma instituição muito importante, porque ela visa trabalhar com aqueles que estão lá, condenados a uma pena privativa de liberdade. Ela fortalece a execução de pena e ela devolve. Ela cumpre os projetos sociais desenvolvidos, ela devolve esse condenado, esse apenado, essa pessoa que cometeu um crime, devolve para a comunidade um novo cidadão, estudado, com vontade de trabalhar e de modificar o seu comportamento diante da sociedade. Foi atingido o objetivo dessa reunião hoje à tarde? Nossa, essa reunião foi muito proveitosa. Ela superou as minhas expectativas. Porque quando a gente fala de apenado, daquele que cometeu o crime, a gente pensa que a sociedade quer ficar afastada disso. E a sociedade mostrou que tem interesse de saber o que está sendo feito pelo Conselho da Comunidade para transformar essas vidas. Essa audiência pública foi excelente. A estimativa de pessoas, o comparecimento da população, das autoridades locais de Jaru, o governador Jorge Teixeira, Teobroma compareceram e se dispuseram realmente a estar apoiando e estar nessa união aí do Conselho da Comunidade, fazendo em prol da execução penal e de toda a sociedade aqui de Jaru, Teobroma e governador Jorge Teixeira. Abordado bastante a questão do presídio, que pode ser uma realidade para o nosso município. Sim, essa questão do presídio é o que nós mais ansiamos. Aqui a União já alocou para o estado de Rondônia em torno de 8 milhões e 500 mil reais e que vai estar apoiando aqui para a construção da penitenciária aqui em Jaru, deslocando para a área mais da zona rural, atendendo também o anseio da própria população. Bom, primeiramente o objetivo é esclarecer para a sociedade a atuação do Conselho da Comunidade e a sua importância na questão da reinserção do apenado ao meio social. Eu acredito que o objetivo foi alcançado, nos surpreendeu a quantidade de pessoas neste evento e agora a sociedade vai ter um pouco mais de conhecimento do que é o meio carcerário e como está sendo atuado pela própria sociedade para trazer de volta ao seu seio este que cometeu uma infração penal.